E agora tem novidade no caso do professor indígena assassinado a Pauladas em Penha. O acusado pelo crime vai passar pelos exames que vão avaliar a sanidade mental dele. A gente vai falar agora com a repórter Daiana Brocado. Ela tem mais informações a respeito desse caso, que foi um caso que chocou muita gente aqui na época em que aconteceu. Não é, Daiana? Boa tarde. Olá, boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos. Olha, essa possibilidade já tinha sido levantada quando teve aquela primeira audiência do caso há alguns dias, né? E agora foi confirmada pela Justiça. O Gilmar César de Lima, de 23 anos, que é o acusado pela morte do professor indígena Marcondes Damblá, de 38 anos, vai passar sim por um exame que atesta a sanidade mental. O pedido foi feito pelo advogado de defesa e aceito pelo juiz do caso na segunda vara de Balneário Pissarras. Mas ainda não há uma data para que esse exame aconteça. A decisão da Justiça fala que existem indícios que o réu tem alguma doença mental e, por isso, é necessário, então, esse exame médico legal. Com a determinação, o caso fica suspenso na Justiça até que seja entregue o laudo médico. Se o exame confirmar que o acusado tem algum problema mental, ele pode cumprir a pena em um hospital psiquiátrico. Há possibilidade também de redução da pena. O pedido dá mais tempo para a defesa, levando em conta que o processo penal já está no fim. Após a conclusão do exame, a ação entra em fase final, então, para o juiz ouvir os envolvidos e decidir, então, se o réu vai a júri popular ou não. Ele já está preso, o Gilmar está preso preventivamente desde o dia 12 de janeiro. O Ministério Público pede que Gilmar seja condenado por homicídio qualificado por motivo fútil e a pena pode ficar entre 14 e 18 anos de prisão. Mas tudo depende, claro, agora dessa questão do laudo médico sobre a sanidade mental. Lembrando desse caso, o professor Marcondes Namblá foi morto em janeiro. Lá na cidade de Penha, ele foi espancado com um pedaço de madeira. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Voltamos com vocês, Bruna e Kaleb. Obrigada, obrigada, Dayana, pelas informações. A gente vê essas imagens novamente, é um negócio assustador. Kaleb.